Uhuuu! Cheguei! A festa aí tá bombando, hein? Ó, tums, tums, tums. Adoro! Só tava faltando eu. Toma, toma, coloca aí. Vê aí meu nome na lista. Não tem lista, né? Tá, eu sabia que não tinha lista. Claro que você não tem. Eu recebi o meu convite já tem um tempão. Eu sou youtuber, não me conhece? Mas aí acabou que meu cachorro comeu o convite, né? Eu vou lá ver se tá com meu cachorro, tá? Às vezes tá no canil, né? Às vezes tá no... Tô indo lá. Uhuuu! Tch, 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 tch! Ó, minha garota chegou! Como é que tá aí o super-herói? Já chegaram todo mundo? Não, porque a mulher maravilha é que ela ali bebe horrores, fica louca. Fica dando em cima de mim, só que o seu amigo super-herói, né? Ela fica mais na minha e tudo mais. Hã? Mas, ó, eu não tenho ingresso não, mas é porque o super-herói conversa assim, né? Por telepatia. Mas aí eu tô aqui, na festa, porque a festa vai ser top. Você deve estar achando que eu já entrei, mas não é eu, não. É o Deadpool que entrou. Eu sou a minha aranha. Ó, ouviu? Tão me chamando, tem que salvar o mundo. Depois eu volto, viu? Tch, 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 tch. Não deu pra imprimir meu convite, mas eu falei assim, não, pode deixar que eu vou lá, que eles vão me reconhecer. Até porque eu não sou nem Rio, nem Lagoa. Eu sou Neymar. Hã? Uh! E Messi? Messi é detalhante, tá? Aquele ali, aquele ali chega primeiro, sai por último, leva salgadinho docinho pra levar pro treino. Aquele ali é assim. Vai como é que tá lá, tá topo? Tá bom? Tá parecendo que tá bem tão empolgante. Ó, ai! Falta aqui, falta aqui, juiz! Cartão amarelo aqui, ó! Chama o bombeiro! Tã, 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 tã! Hã? Foi daqui que me ligaram? Esse cheiro de queimada. Essa festa tá pegando fogo, hein? Me chamaram aqui, ó! Uh! Não foi daqui? Não foi? Então tá. Então eu vou procurar outra casa. Alô, galera de cowboy! Alô, galera de peão! Uhul! Obrigada! Cantou! Sou cantora da festa. Cantora é assim, chega atrasado por quê? Porque senão vai ter um monte de fã. Fã, assim, ah, quero tirar foto, quero tirar foto. Né? Aí vai atrasar tudo. Mas assim... Ai, minha, sua louca! Cheguei! Eu vou cantar uma moda pra você. Vou cantar uma moda, viu? Aqui, ó! Ó, eu sou muito linda, você é mais linda, vou entrar na festa, porque a festa quer eu. Gostou? Gostou? Composição minha. Uhul! Cheguei, hein, ó! Deixa eu tirar uma foto aqui, porque esse cilindro tá bonito demais, gente! Cheguei, porque aqui é a sua melhor fotógrafa do Brasil, tá? Vaninha me chamou, porque assim, ela é a dona da festa, mas eu não sei se ela é a única dona da festa. Eu não sei se você conhece ela, tá? Mas ela me chamou, porque ela me conhece desde 15 anos, sabe que eu sou a melhor. Eu tirei umas fotos aqui, que tá bonita demais. Depois você entra lá no meu site. Meu site é queroentrarnafesta.com.br Tem Instagram? Não é coisa que eu te marco lá, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, tá? Vou tirar mais fotos, que eu não tinha, vai estar muito bonito. Eu vou fazer um look seu, vou fazer um look, vai! Ah, gente! Vou ligar pro Vaninha e já volto, tá? Migo, seu louco, não tá me reconhecendo? Não deve ver a revista, né? Sou capa de revista toda semana, tá bom? Ah, gente, ó, trouxe até champanhe pra gente beber nessa festa e arrasar, dançar até o chão. Vou ligar aqui pra minha amiga, pra ela conversar com você, porque ela é dona da festa, tá bom? Oi, miga! Tô aqui na porta, já cheguei. Tô aqui, menina, com um menino bom, gente, boa, bonito. Tá aqui conversando comigo, batendo papo, mas já tô entrando. Fala com ele. Fala com ele. Fala com ele, ouviu? Ela mandou eu entrar, ela mandou eu entrar, falou pra você me liberar. Então tá, amiga dele, tchau. Eu trouxe pra ela uma bolsa da Luiz de Tom. Ela achava que eu falei, bonzinha boa, meu filho, mas ó, arrasei, né? Porque eu tenho que ser assim, porque eu sou socialite. Light, porque eu não posso me enganar. Alô, avião! Avião! Olha aqui, eu sou ex do Eike Batista. Eu não preciso ficar me humilhando pra entrar nessa festa, tá bom? Ai, Paulette, tá ficando tarde, não é, poxa. Fechou? Ai, Paulette. Ai, Paulette!